E aí, olha ali como bota a tradição do caixa preta, a gente se escapou de cu aqui, olha, se escapou de cu guspido, não caia no golpe do cabô, não é a mesma coisa, né? Meu senito, como é que tá, hein? O que que tá rolando? Como é que foi a tarde? O que que tu tá fazendo? É uma aventura, a vida é uma aventura, uma aventura, né? É mesmo, é. A vida é uma grande aventura, hoje segunda-feira de carnaval, pena não ter carnaval, né? Que falta que faz, né? Pá, eu assim, o cara, a falta do carnaval esse ano acabou comigo. Pá, isso aí desestabiliza emocionalmente o cara, porque o cara tá acostumado a sambar, né? Se fantasiar. Sim, sim. E pros bloquinhos, pro rio. Pro rio, comprar, pagar, esse ano eu ia pagar mil e setecentos reais pra desfilar numa escola de samba e não rolou, infelizmente. Isso, aí pá, que pena, hein? Que pena. É uma pena, é uma pena, a gente fica bem chateado de não ter o carnaval, essa festa popular, a cultura, né? A cultura perde com isso. Tu lembra uma vez que o Piangers voltou de viagem dizendo, ah, eu desfilei no carnaval, e aí nós perguntamos pra ele em qual foi a ala que tu saiu, e ele falou assim, eu saí na ala dos otários. Ele disse, a minha era a ala dos otários, o Duda, que? Ah, velho, não fala isso, foi trimassa, velho. Porque tem isso, né? Tem uma ala ali que eles vendem ingresso, né? Aí tu chega lá, vai ter um véio de Santa Cruz, vai ter um rico de gramado, vai ter uns gringos, vai ter um casal gay de médicos. Sempre tem. Tem essa galera que tem a mascada e que tá disposta a desfilar numa escola de samba que, na real, pra pessoa que desfila dura 10 minutos, porque a gente pensa que a Sapucaí ali passa todo mundo, mas, tipo assim, passa várias pessoas, né? A Sapucaí mesmo tem, sei lá, 500 metros. Mas eu acho que o cara, do início ao fim, o cara fica naquela função uns 20 minutos mais, né? Mas, assim, estourando. E aí diz que tu chega lá no final, porque tu vai antes pra lá, pra botar a fantasia, ficar ouvindo mijada dos caras, né? Você não está cantando, você tem que cantar. Você tem que cantar. E aí, quando termina o troço, eles te falam assim, então tá, valeu aí, devolve o chapéu e tchau. E aí tu é a que te foda, acham um táxi. Aí te colocam na saída lá, eles abrem um portão e tu já saiu, tu sai feliz e depois tu já ativa o instinto de sobrevivência. Porque vem um pessoal na saída lá pedindo as fantasias. Me dá, me dá. O pessoal só pede, eles ficam lá, tipo uma mendigada, pedindo capacete, ombreira, joelheira, tanga. Se bobear, deixa o cara pelado lá. E se o cara não entrega, já eles levam na marra. E aí tu já passa um passate daqueles amarelo táxi do rio, com os vidros pretos de fita isolante pela volta. Tu entra ali, o cara te abandona numa boca de fuma e te come o cu. E aí tu não tem pra quem tu reclamar. Essa foi uma experiência no carnaval. Vai reclamar pra quem? Tomou no rabo do início ao fim. Que loucura. E aqui a gente perde muito, aqui no Rio Grande do Sul, Sul do Brasil, que somos daqui. Você que nos escuta aí de todo o Brasil, mas aqui no Sul a gente tem uma cultura muito forte no carnaval, né? Então a cultura popular, a tradição perde a cultura, perdem os sorrisos, perdem as pessoas, né? Porque uma sambada gostosa, isso aí é uma pena. Eu tô me recuperando, eu tô me recuperando. Aqui é no, como é que é? Porto Seco? Como é que é aquela... Aqui é no Porto Seco, é onde sai o carnaval. Isso, eu ia lá, então eu tô me recuperando aqui dessa tristeza, né? Tem que abraçar a comunidade! São dois eventos grandes, né? No Rio Grande do Sul, né? O primeiro é o maior evento de cosplay do mundo, que é o Acampamento Farroupilha. O Acampamento Farroupilha. Que a galera faz cosplay de gaúcho, de... O pessoal se fantasia lá, 80% se fantasia. Nunca meteram uma bomba. Nunca, na vida. Nunca na vida o cara botou uma bomba. Aí uma semana antes ele compra uma bomba, chinha, compra uma alpargatinha, uma camiseta com o cavalo crioulo, e ele vai lá, começa a tentar afilar churrasco. E aí ele vira especialista. E aí vira especialista em churrasco. Vira especialista em churrasco, em costelão, em cachaça, em faca, em chapéu. Ele vira especialista naquilo ali, porque ele estuda antes de ir pra não passar vergonha. Só que ele chegando lá, ninguém quer falar sobre isso aí. O pessoal quer só beber e se cagar bêbado. E ficar ali! E ficar ali! E o cara que mais sofre no acampamento Farroupilha é o dono do piquete, né? Porque o dono do piquete, ele faz o troço ali, ele levanta os troços, pra chegar um cara lá. E esse cara sempre vai chegar. Ele vai chegar lá num dia que vai estar chovendo, porque só chove, né? Durante o acampamento Farroupilha. Todos os dias chove. É uma regra, inclusive, do evento. O cara vai chegar lá, ele vai olhar assim pro teu piquete, ele vai olhar e vai falar assim... Ah, tia, mas não tá escapando chuva pra dentro aqui? Você começa a dar pitaco nas tuas coisas? Bah! Começa a dar pitaco na tua carne? Começa a dizer que o modo que tu faz churrasco, o que ele faz é melhor? Tudo, tudo dele é melhor do que o teu. Tudo! Ele não tá dando um pila. Ele tá ali comendo de graça, bebendo de graça, torrando teu saco de graça. Mas ele tem as coisas melhor que a tua. Sempre. Nada mais é, na verdade, estrutura uma desculpa pra ficar longe da mulher, né? Eu até respeito o lance do acampamento Farroupilha, porque os caras colhem um negócio e eles ficam um mês acampado. Longe da mulher. Tomando trago, bebendo, falando com os caras só. Churrasco e deu. Então o cara que vai pro acampamento Farroupilha, ele é um sábio, né? Ele é um sábio porque ele fica 20, 30 dias longe da mulher. Ele não escolhe um evento curto, né? Ele não escolhe a pescaria só da Semana Santa. Ele escolhe o acampamento da Farroupilha, deixa a mulher dele em São Borja e vem pra cá e fica aqui. E a Expo Inter é mais ou menos a mesma coisa também. Tem os maquinários, tem o comércio, tem o agronegócio do Estado, movimenta o Estado, traz dinheiro pro Estado e pro Brasil. Mas o que interessa mesmo é o migué de ficar longe da mulher fazendo que tá trabalhando hospedado no Ibs. A Expo Inter é pra alegria daquele putedo que tem ali na BR-116 nos outdoors, né? Vamos falar sério, né? Os caras falam que a Expo Inter é pra fechar negócio, que é pra vender trator, que é pra fazer não sei o quê. Mas é pros velhos de Bagé, vem aqui comer moceta e depois chegar em casa e encher o saco da mulher. E encher o saco. Agora, o cara que vem pra cá ficar o mesmo acampamento Farroupilha, olha cara, esse aí merece um troféu, né? Porque ele liquida com qualquer chance de ir em outra época do ano viajar pra outro lugar, né? Mas ele não quer... Não, aí é que tá, ele não quer a felicidade das férias dele é parar 30 dias e vir pra Porto Alegre, ficar longe da mulher, dos filhos muitas vezes, da incomodação. Claro, da família. Tem um filho ali problemático, ele, bah, esse ano foi puxado, cuidei demais do Cleiton. Então, pessoal, vocês entendem, eu sou o pai de família, sou eu que banco essa bosta aqui dessa casa que vocês vivem. Vão tomar no cu. Vão tomar no cu de vocês, eu pago 6 bife como um, só de fralda do Cleiton ali, eu podia ter comprado uma dose de rã esse ano. Então vão pra puta que pariu. E aí ele se manda. E ele liga o carro e já sai rindo na hora. Sim, porque ali naquele momento ele deixa pra trás todos os problemas. Ele já tá reclamando da conta, ele já, o Cleiton, ele fala que o Cleiton, falaram que o Cleiton ia durar até os 23, ele já tá com 32 e nós tamo aqui aguentando ele ainda. E aí o cara se livra, ele quer cair fora, ele não aguenta, ele pega os amigos dele e ele leva, muitas vezes de trailer, né, eles vêm com aqueles trailers antigos do Walter White. O cheiro do Motorhome no final é inexplicável. Tu sabe que tem esse cheiro de carro do tio, do vô, do cara, que é o mesmo cheiro, né, sempre, né? É um cheiro de banco, com poeira, com cera de ouvido. Coisa guardada, é isso, couro cansado. É aquele cheiro do sebo que o vô tem atrás na nuca ali, pegando o cabelo, aquele cabelo que faz a voltinha. Aquele que tu vai no cabeleireiro e pergunta, quanto que é pra fazer só o pezinho? O pezinho, o cara, vai pra puta que te pariu, tu vai cortar ou tu não vai? Não, mas eu quero só o pezinho. E aí o pezinho ali que junta o sebo ali, e aquilo ali fica nas golas. É o cheiro de cangol, nunca cheira o cangol do vô. Do cangol do Wesley Snipes. Não é o Wesley Snipes, é o Samuel, é o Jackson. Quem é que tá sempre de cangol? O Samuel tem o cangol clássico, e o Wesley usa o cangol de coro, que garra mais o cheiro ainda. Chega a ser duro por dentro o cangol do Wesley Snipes. Vá o cangolzinho do Samuel. Olha aqui, ó, Semar, a gente já falou de carro e já falou de cheiro. E temos e-mails da audiência sobre esses dois assuntos hoje. Tem uma galera que mandou os carros que eles têm à venda, eu separei aqui os melhores pra te mostrar. Daqui a pouco tu já vai terminar o programa hoje com um carro novo, o Samuel. Andando, já vou acabar o programa de auto novo, eu busco onde tiver que buscar. E aí pegou, pegou o Dut, conversou com o dono, testou, deu certo, comprei. Vendi, levei pra casa, olhei, tá feio. Vai onde? Up Garage. Aí, ó. Referência em detalhamento automotivo. A única loja com dupla certificação internacional aqui no Rio Grande do Sul, onde eles fazem detalhamento, polimento, vitrificação, higienização, película 3M. É tudo com o Careca da Up! E também eles fazem a customização, mas tudo com altíssima qualidade. Eu tenho certeza que é o primeiro lugar que tu vai quando tu pegar tua viatura nova e sei lá. Pá, não tenha dúvidas. Eu já fico mandando antes os troços pro Careca, porque o Careca é bom de olho também. O Careca sabe analisar uma tintura. Ele sabe analisar a tinta, ele sabe dizer se o alto é batido, já foi pintado, não foi pintado. E se resolve, né? Porque o Careca é gênio, mas não é milagreiro. Então leva o seu carro pra fazer uma... Como é que é? Um toque mevoia? Não é vistoria? É, é isso aí. É o detalhamento lá, a customização. Isso, mas tem que levar o carro pro Careca pra ele avaliar primeiro, pra ele dar o preço do serviço dele. E ele é bom de olho mesmo esse tempo. Eu mandei uma foto do meu carro pra ele, eu perguntei, Careca, me diz uma coisa, é perolada? E ele assim, não, é têmpera a pintura de tão velha. É guache. Não, tô brincando. E o Careca não é milagreiro com caco, com coisa que já foi batida, capotada, fodida com a máquina. Coisa que não tem o que fazer. Mas com 95% dos casos, o Careca faz milagre mesmo. É arroba upgaragepoa no Instagram, upgaragepoa pra dar um up de verdade na tua caranga. Olha aqui, também tá com a gente a pinup bet, pra quem curte dar uma apostada. Tem, meu amigo. Série A, Série B. Aliás, eu acho um saco o tal dos pontos corridos, mas tá legal esse final de Brasileirão, né, cara? É, é diferenciado. Os caras que gostam e torcem, tá diferenciado, especialmente pro Colorado. Mas se tu é gremista e gosta de dinheiro, aposta no Inter, meu bruxo. Vai lá na Pinup, te cadastra, faz o teu primeiro depósito. Escolhe bem em quem jogar e joga, porque tu pode ganhar dinheiro. Pinup bet, tá com a gente aqui no Caixa Preta. Também a Rede FNP, a Rede Frango no Pote, o melhor frango frito do Rio Grande do Sul. Se tu gosta de frango frito e não sabe se tem na tua cidade, vai no Instagram ali e vai na busca e digita FNP. Vai aparecer uma lista de perfis de todas as cidades que tem e tu rapidinho vai saber se na tua cidade tem FNP ou não tem. Se tiver, tu já sabe, porque todo mundo já deve estar pedindo, deve ser mania aí na tua cidade, porque FNP é bom demais. É frango frito, coxinha, tem também o alcatra milanesa, tem o coração empanado, a batata frilx, a poleux e o anel de cebolx. Tudo isso com os molhos deliciosos do FNP. O frango no potinho é o melhor frango frito do mundo. Esses dias um cara nos marcou ali, um especialista desses de Instagram de pedir comida delivery. E ele foi lá e falou, bum, sequinho, pá, os molhos foda, tal, 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 vou pedir de novo. Ele te marcou também, tu viu? Quem come, repete. Me marcou, eu vi, eu vi sim, eu vi sim no Instagram, no direct. Isso. É, os caras compram e nos mandam, porque a gente gosta, né? Aliás, a gente gosta muito também da Dub, tu tava lá ontem na Dub, né? Fui lá, fui lá ontem tomar um, bateu o ponto, tomar um chope gostoso. É que se a gente não aparece pelo menos uma vez por semana lá na Dub, o barbu do magrelo e a loira do caixa aparece com um taco de beisebol aqui na frente pra arrastar o cara lá. Ah, é, o cara chega e aparece lá. E tem também o nosso, como é que é, o nosso formiga atômica também. E o nosso formiga atômica fica com saudade se o cara não aparece. Fica com saudade, porque é o melhor pub de Porto Alegre. E por que que é o melhor pub de Porto Alegre? Porque tem as melhores cervejas do mundo. Os caras trazem diretamente da Irlanda, da Bélgica, dos Estados Unidos, da República Tcheca. Um barrilzinho, meu amigo. Vem com o passaporte europeu de lá pra cá. Desembarca. Eita. Pera aí, ó, Cê, mano. Pera aí. Cê morreu, meu. Caiu meu fone de ouvido aqui. Ei, caralho. Aí, pronto. O que que houve? Vigou. Grudei. Não, deixei o telefone cair no chão e caiu meu retorno, mas já tô de volta. Olha aqui, ó. Achei que tinha tomado um choque. Vem o barrilzinho da Pilsner Urkel com o passaporte da República Tcheca diretamente pra Porto Alegre. Tá ali, na naja. Na na... A na... A najinha. A naja congelada. Que delícia. Que beleza. Corre, trave, trave de torneiras, goleira de torneiras infinitas com puxadores maravilhosos. É bonito demais. E tem as cervejas deles também, as cervejas da Dub, as cervejas da casa. Fica ali no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Aliás, tá começando uma obra bacana ali no Barra Shopping, que vai ter um espaço pra você tomar a sua cerveja da Dub ali na rua. O pessoal ali da Dub já me disse que vão abraçar uma área nova ali, hein? Então daqui a pouquinho você vai poder experimentar, mas já dá pra ir lá na Dub. É, vai... Os empreendimentos de Beer Garden, né? Você já foi no Beer Garden? Beer Garden. Exatamente, que é o jardim da cerveja, né? Ah, verdade. Isso aí é delícia, hein? É o beer que é cerveja e o garden que é jardim, né? Beer Garden de cerveja. Exatamente. Você já imaginou que você pode pegar palavras em inglês e colar duas coisas e fazer uma palavra nova, né? Verdade. Beer Garden. Jardim de cerveja. Essa já existe. Exatamente. Verdade. É verdade. Você é a testa isso aí. É verdade. É a Dub Craft Beers ali no Barra Shopping Sul, arroba Dub Beers no Instagram. Dub é D-U-B-H. É com H no final, tá? Dub Beers. D-U-B-H, Beers. As melhores cervejas do mundo em Porto Alegre. Alcimar, eu tô cheio de viatura que chegou pra ti aqui, cara. E tem como dar uns e-mails legal? Tem, tem de tudo. Tem e-mail legal e tem e-mail merda. E tem carro bom e tem carro pissa fria também. Vamos dar uma passada aí pra ver qual é a viatura que o pessoal, que eles estão mandando pra nós. Então tá, então vamos começar por aqui. Eu vou te dizendo e a gente segue. Alcimar, o primeiro e-mail é do Natan Portigliotti. Fala aí, seus cu de apertar salame. Ele começa aqui, ó. E ele já diz aqui, ó. Alcimar, eu não sei. Eu acho que tu vai gostar porque eu acho que tu comentou comigo. Mas não sei se tu vai te interessar por esse aqui. É uma Toyota Land Cruiser Prado 2004 parruda, diz ele. Ah, olha aí, ó. Isso aí é um carro que teve um certo preconceito por o pessoal não entender muito a proposta da Toyota Land Cruiser Prado, mas na verdade é uma baita de uma viatura e é forte pra cacete agora que estão entendendo. Agora não, faz uns 10 anos que já estão entendendo que realmente é uma Prado e tem fãs, muitos fãs no Brasil inteiro. Ó, ele mandou as fotos, ela é toda de couro por dentro aqui, tem até computador de bordo, mas por fora é feio demais, velho. Que cor é? Puta merda. Cinza. Ah, é cinza? E tem o preço ou não? Aquele cinzão clássico, sabe? Pratão. Pratão, exatamente. Olha aqui, deixa eu ver se tem o preço aqui. Ah, não, ele não mandou o preço, esse pau no cu. Não mandou, não mandou. Ele não quis se expor, vamos sentar, vamos negociar, vamos conversar e tu entra numa missa, né? Não, mas isso aqui é 20 mil, 30 mil. Capaz, isso aí vale por baixo 70, porque é o típico do carro que não baixa de valor. Esse carro aí que é, né, 2004, 2006? 2004, cara? É, mas claro, isso é Toyota Land Cruiser, isso aí não vai baixar, é tipo uma SW4, só que veio a Land Cruiser Prado, que era uma versão esporte, digamos, da Land Cruiser, então era uma Land Cruiser menor, porque a Land Cruiser grandona, que vem lá do Japão, foi bem aceita no mercado americano, é a Land Cruiser grandona. Tem até motor V8 diesel, motor V8 a gasolina, mas essa não veio pra nós, veio a Prado, que era um carro mais barato de ser importado na época aqui. Só que os caras compravam a SW4, não compravam ela. Agora eu tenho três aqui pra ti, ó, eu tenho caçamba, eu tenho clássico e eu tenho pica. Qual dos três tu quer ouvir? Vamos primeiro na caçamba, deixamos a pica por outro. S10 2.5 LTZ ano 18. Oh, meu, esse carro que tá massa, hein, cara, tá inteirão e tem até umas balacas. Ah, mas aí magalhou, botou um adesivo preto no capô, puta merda. Ah, meteu o fosquito no capô? Meteu o foscarino. Ah, mas aí e... Mas ela tá bacana, cara, cabine... Não, ele tá com valor aqui, ele tá pedindo 124 pila. 124 mil? É. Mas ela é 2.5 ou 2.8? 2.5. 2.5 LTZ 2018, cabine dupla. Ué, mas a diesel não é 2.8? Mas essa aqui não diz que é diesel. Ah, pode ser a Frec, mas eu não me lembro se é esse motor o Frex. Mas enfim, mas aí é um valor muito caro pra andar de S10, né? Pois é. Olha esse aqui, ó, esse aqui também achei caro, 119 mil. Já não vou, antes de te dizer qual é o carro, mas talvez valha por ser difícil de encontrar mesmo. E esse aqui eu nunca tinha visto no Brasil. O nome dele é Fred, sou de São Paulo. Primeiramente, parabéns pelo podcast, não perco nenhum desde o piloto. Obrigado, Fred. Obrigado. É, olha o que esse cara tem, meu. Um Ford Bronco 287, versão Ed Bauer. Motor, combustível e tração 4.0, V6, gasolina 4x4. Mas aqui é pra acabar com o posto de gasolina, né? Pá, não, mas aí não interessa. É que tu sentou no Bronco ali, deixa a Bronca vir e toca pau. Versão Jack Bauer. É a versão Jack Bauer, não acaba nunca a missa. É 24 horas de aventuras. Ele tá com 54 mil. Tá bom, milhas. Milhas, exatamente. Um vezes 1.6 aí. Não, mas tá bom. Pra esse ano aí podia ter 300 mil milhas, que não dá nada. Se o motor aí tu vai, tu anda. Uma hora ele vai quebrar, tu vai ter que arrumar. Mas a Bronco cada vez... Mas é a Bronco do cara aquele, do... Como é que é? O.J. Simpson ou é a mais antiga? Cara, é a Bronco... Não, é a Bronco do O.J. Simpson. E é igual, é branca ainda. Ah, olha aí, ó. E esse carro tá valorizando lá. Esse carro vai valorizar mais daqui a um tempo ainda, eu acho. Olha só. E aí ele começa a descrição. E aí eu acho legal pra caralho a descrição quando os caras entendem de carro, ó. Branco com interior beige, suspensão Skyjacker. Amortecedores Bill Stein, rodas Daytona 15, pneus BF Goodrich Outer Rain 31 novos, ar-condicionado novo, rádio Ford, placa preta, Domi Lights, volante Moon, faróis, lanternas e piscas novos, fender flare, parte elétrica 100% nova, tapeçaria perfeita, tudo funcionando, 119 mil, forte abraço e vamos pro Brick. E o interior é com aquele estilo de madeira, sabe? O madeirite, detalhes em madeira. Bah, isso aí estivesse o dinheiro bem sobradinho, eu comprava pra deixar na Garaux. É mesmo, cara? Tu levaria isso aqui? Claro, uma Bronco dessas aí, daqui a um dia não vai ter mais. Ela é uma F1000, né? Ela é a frente da F1000, só que é uma F1000 fechada. Nada mais do que isso. Mas é que eu acho que é muito pelo estilo, né? Pelo conceito, que é um conceito americano de caminhonetão, né? Pela história, tem esse amortecedor, Bill Stein aí, tem coisa boa junto aí, tem coisa boa. Agora nós vamos subir muito o patamar, Alcê Maria. Eu acho que essa aqui vai ser a tua favorita, te conhecendo do jeito que eu te conheço. Fala, seus cloaca de avestruz. Eu sou o Ramon de Marinho... Ah, cloaca de avestruz. É um cloacão, né? Passa um troço por uma cloaca de avestruz, né? Deve ser uma coisa que um vazão, assim, né? Um jarro. Deve ser um cloacão. Alguém já deve ter metido a pista num avestruz, né? Ah, já. Tem aqueles vídeos daqueles velhos fudendo com galinha, com porco, com égua. Sempre uns velhos magro. Sempre. E aí os caras chegam... Não, tem vergonha, né? Ah, te peguei, seu sem vergonha. E o velho com o velho de filha. Eu sabia. Com a camisa toda aberta. A cara da vergonha, da derrota, da entrega. Pissa dura. Pissa dura encardida. Ah, que nojo. Olha aqui, ó. O Fernando de Maringá tem uma boa viatura para o Alcemar. Esse carro já foi meu e vendi para um amigo em 2019, para comprar um esportivo mais leve e que não quebrasse os azulejos da minha garagem. Ah, que será que é, Alcemar? Que quebra o azulejo da garagem. Vamos ver. Essa semana um cara me procurou para dizer que o veículo está à venda por motivo de falência da empresa e que precisa pagar as dívidas. E também, se ele ficar com o carro, vai se afundar mais ainda, porque esse veículo bebe mais do que um dromedário que atravessou o deserto carregando péricas. O que que é o bicho? Alcemar, se trata de uma Mercedes G63 AMG 2018 Chumbo. interior red wine, vermelho e preto, couro e carbono. Todas as revisões feitas na autorizada. motor 5.5 V8 a gasolina com 544 cavalos de potência e 77,5 kgfm de torque. quilograma de torque. Bom, só falar esses detalhes e o Pedro vai saber que é um carro para a vida toda. A blindagem NIA dele aguenta qualquer guerra civil. Esse é um bom veículo para vocês fugirem para formigueiro com as esposas em conforto, tomando um uísque enquanto o mundo acaba do lado de fora. Fugir para formigueiro sem as esposas, ele falou? Eu acho que foi o que ele quis dizer. Um abraço e voltarei para compartilhar a história que tive com uma mina pior do que a do riu-jitsu. Bah, ô meu, ele mandou as fotos. Ô meu, isso aqui, cara. Eu achei que não ia ter como superar a Bronco, mas uma G63 dessas aí, aí... Isso é o sonho, né? Isso aí é o sonho, é o Tocmevoi, é o Tops. Mas é um, deve estar pedindo 1,600, 1,400, alguma coisa do tipo. Bah, ele não botou valor, cara. É, pode colocar um milhão mais aí. Não, não pode, mas é usado, cara. Tá, não interessa isso aí. Hoje o usado, o novo, tá tudo igual. Tá tudo igual, não tem mais carro na rua para vender quase desse jeito. Esse é um daqueles, cara, que é para a vida inteira, assim, é que nem tu comprar um, sei lá, uma coisa que dura para sempre, assim, um relógio. É um carro muito nichado para começar, para começar pelo preço, né? Começando pelo preço. Ele é caro aqui, ele é caro na Europa, ele é caro em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos. Tem que estar bem para andar com uma G da Mercedes. Mas, sim, dura para ser, mas vai ter uma manutenção cara, é um carro muito moderno, tem muita coisa elétrica. Em algum momento isso aí vai começar a estragar. Vai começar a estragar uma suspensão, vai começar a estragar uma parte elétrica. Mas, bem cuidado, isso é uma porrada. E ele é um carro praticamente igual desde os anos 70 e lá vai pedrada. É tipo uma Defender, sabe? É a Defender da Mercedes. Cara, e por último aqui, ó, Semar, antes de tu me dizer qual foi o teu favorito, tem um e-mail do Edson Xavier de Castro, que ele começa assim, ó. Esse aqui, a confiança dele foi lá na lua do Edson. E aí, Pedrão e Arthur, vi que o Pedrão está em busca de uma nova viatura, viatura legendária. Baba aí, Alcemar, ele escreve. Vamos ver. E aí ele segue. Estou enviando fotos da Sakura. Nome de batismo do meu veículo. Toyota 4Runner SR5 motor V6 3.0. Tá aí, ó, que ano? 98. Ano 93. Ó, essa aí é a famosa Toyotinha japonesa SW4 de primeira ou segunda geração, agora não sei. E ele... Uma V6. É, ele bota assim, ó. Tá, é a gasolina. Bebe mais que vocês nas lives. Mas e daí? Não me importa se a mula é manca ou se ela é pampa. Eu quero é rosetear. Observe a foto do painel com a milhagem. É original e sim, é milhagem e não quilômetro, pois era importada na época. Dizem que é todinha japonesa. Ano 93, portanto, quase 30 anos de existência, mas duvido que as novas tenham a mesma resistência. Só se for pra beber. Abraço do Edson Casper, tá aqui a foto, cara. E realmente tá ali milhagem, cara. Quanto tem? Quantas milhas tem? Ah, pera aí que eu não tô conseguindo ver. 73 mil milhas. Ah, é pouco, hein? Ih, é pouco pra uma Toyotinha dessas aí. Ah, isso é uma baita viatura pra andar também. É mesmo? Essa aqui é a que eu achei mais parecida com as que tu me mostrou antes lá. É, isso aí é bem indistrutíxel. Mas a boa mesmo é a 2.8 diesel. Mas é um motorzão aspirado, não tem turbina, não anda bosta nenhuma, mas vai até o inferno a 90 km por hora. Alçamar, algum te agradou ou a gente vai ter que pedir que os nossos ouvintes se esforcem um pouco mais pra encontrar um negócio pra ti? Vamos lá, o que que acontece? A S10, por exemplo, é muito cara. Não tem, não, 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 não. Não é a proposta agora que eu procuro de ser essa viatura quase como um segundo carro, então não vai ser a S10. O primeiro, o que que foi mesmo? Foi a Toyota Prado. Toyota Prado é aquela coisa, pode ser interessante. A Bronco servia muito, mas R$119 não dá. Depois a G, pode ser, mas alguém tem que me emprestar um milhão. E a SW4 é V6 e eu tô mais pela diesel no momento. Então acho que a audiência tem que continuar enviando os e-mails, mas eu tô com os contatos aqui, posso entrar em contato. Hoje, por exemplo, pra segundo carro, pra fazer aventuras e tal, eu iria conversar com o cara da SW4 V6 de setenta e poucas mil milhas pra entender o estado da viatura e o preço que ele pode fazer. Porque daqui a pouco o cara embarca nisso aí, deixa a Federa. Ó, então tu já tá sentindo um cheiro do que que o Alcemar tá procurando, né? Isso. E diesel, né? Tu fala bastante em diesel, né? Tu quer diesel, né? Diesel. É, um diesel... Cara, te compra uma Scania. Se alguém tiver aí um caminhão à venda, o Alcemar também pode levar. Anda só com o cavalinho daí, fica só com o cavalinho dando banda na cidade. Isso, e dorme dentro. Aí tu pode vender o teu apartamento, fazer uma cama de dinheiro e botar dentro da caçamba um sofá de dinheiro, de nota, de dois pila. E dorme ali e sai andando e andando pelo Brasil inteiro. E fazendo podcast pelo rádio. E-mailcaixapreta.gmail.com pra você mandar a sua oferta pra Alcemar ou pra você mandar algum outro e-mail, algum outro conteúdo. Agora, Alcemar, tu sabe quem é o Matheus Carrieri? Ah, eu já escutei esse nome. Esse cara é um cara famoso que... Por que eu tô falando isso? Porque eu tô com uma notícia aqui de que o Matheus Carrieri... Tu lembra quem ele é? Tu sabe como é a cara dele ou o que ele já fez? Eu acho que ele é um ator da Globo que fez algumas novelas. É, ele é um ator da Globo que fez algumas novelas. Isso é verdade. Mas tu lembra de alguma, assim? Matheus Carrieri. Tá, é o magrinho aquele ou o baixinho aquele que beijou o Rodrigo Santoro? Não é nenhum nem outro. Eu não sei. Eu só vi o cara dele, eu conheço ele de cara, mas até não tô reconhecendo nenhuma novela que ele fez. Enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque o Matheus Carrieri, Alcemar, tá cobrando seis pila por um vídeo pro fã dele. Pra gravar vídeo pro fã. Seis mil? Seis pila. Ele cobra seis mil reais pra gravar um vídeo pra um fã? Aham, personalizado. Falando o nome do fã, mandando um abraço. Que legal, hein? O seu avô. Olá. Sérgio. E ele bota um robô fake ainda pra... Tipo de... O robô da net. Tipo da net aquele. Olá. Pedro. Seu CPF é... 003334444 Olha aqui, cara. Matheus Carrieri, esse cara que ninguém sabe quem é mais, cobra seis mil reais pra gravar um vídeo personalizado. O ex-participante da Fazenda entrou para um time de artista disponível pra viver a experiência. Ah, vai tomar no cu, velho. Time de artista. Olha aqui. O vídeo dele tá em promoção. É seis mil, mas tá em promoção por três. Ah, tá. Metadezinha. Metade... Metadina. O áudio... O áudio dele custa mil e quinhentos. Pá, tu vê a que ponto chegamos. E alguém já deve ter feito o Pix. Ah, será, velho? Acho que não, velho. Alguém, ó. Alguém que é a tara. Que é a tara do... 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 Desse cara aí que eu não sei. Não sei quem é. Mas alguém já deve ter depositado ali. E se tu fala 250 pila, ele fechou. Essa mesma agência aí que trabalha com ele trabalha com outros grandes artistas que vendem áudios e vídeos também, como Fernandinho Beatbox, Dedé Santana, Cadu Moliterno, Theo Becker, Mama Brusqueta e Stênio Garcia. O Cadu Moliterno e o Stênio Garcia podem mandar outras coisas também, dependendo, né? Pissa dura do Cadu Moliterno, que nem uma esfinge. Teve, tu lembra que teve esse vídeo? Ah, um caralhaço. Esses dias eu tava vendo um documentário sobre o... Mas é o Cadu Moliterno. Moliterno. Esses dias aí eu vi uma... Eu tava olhando um documentário sobre coisas do Egito, de pirâmide do Egito. E os caras tiraram um sarcófago em pé, assim, do Matumba, que parecia a piroca do Ronaldinho Gaúcho, naquele vídeo que vazou uns 4, 5 anos atrás, do Vanderlei Luxemburgo. Que ele dá uma descascada no bananete. Dá, dá um bebê brilhante, lustroso. Isso aí, todos esses que tu falou aí caírem, eu acho, da mesma mulher. Era uma loira aí, gostosa, que ficava falando com os famosos. E aí ela fez vídeo de vários, na webcam e tal. Aí caiu o Moliterno, caiu o Ronaldinho, caiu o Pato, caiu o Luxa, caiu um monte de gente. O Moliterno é foda, né? O Moliterno. O Alexandre Pato tem o pau napolitano, né? Que as bolas são pretas, o meio é branco, a cabeça é rosa. Pô, cara, mas é uma senhora piroca aí, hein? É, é um pirocaço que ele tem ali, né? É o tico de torneio, cara, aquele ali. Tico de competição e de finalista. É, não, eu não consigo aparecer pintado num torneio assim, não dá. Primeiro eu preciso fazer uma boa depilação. Ah, isso é importante. Espremer os cravos, as espinhas. Puta, cravo no tico? Não, é que muitas vezes quando tu faz o arremate com o gilete ali, né? É, fica aquela pó, depois, dois, três dias depois, dá aquelas brutuejas dos penteelhos crescendo. Mas tu tem certeza que isso é da gilete? Isso aí pode ser o pau choquito? Isso aí tu pode ser a famosa crista de galo. Amanhã quando tu for pescar, tu tira o... Na estrada, tu tira o zíper, bota o pau pra fora às seis da manhã e vê se o pau não vai fazer assim, ó. Ele canta às seis da manhã quando tu for mijar. Isso aí é uma crista de galo que tu tem. Ele é agora, o cara, de madrugada. Que que é isso, os galos cantando? É o pau do cara gritando só com o pescocinhozinho. Tu tá louco, cara. Amanhã eu vou pescar, é isso aí, é verdade. A gente decidiu gravar hoje porque eu tô indo pescar amanhã cedinho. Eu vou pra uma pescaria, mas eu vou pra uma pescaria de pesca e pague, cara. Hum. Vou pra me divertir. Claro, vamos fazer, vai. Toca e pega um peixe. E dá pra trazer o peixe de volta? Dá, dá pra trazer, dá pra trazer. Dá de presente pras tartarugas ali, vai ser bonito elas comendo peixe assim, a mordida. Uma cena bonita de se ver. A última vez que eu fui lá eu puxei um do tamanho do... Parecido com o ET do ET e Rodolfo. Porque às vezes tem uns maior, né? E ele veio se debatendo assim. Puxa, plato, plato, plato. E eu, caralho. Quando eu tirei, era um meninão. Era um garotão assim, grandão. E qual era a espécie? Não, então. Eu achei parecido com o ET do ET e Rodolfo porque era uma criança que tava mais pra frente no pier que eu acabei fisgando. Era um meninão agora que entendi. Mas a briga foi boa. Foi 15 minutos na água puxando ele. Ele não queria vir. O meninão. Puta que pariu. Enganchou na orelha. Olha aqui, ó, Semar. A gente falou de Egito, ó. E o Egito, os egiptólogos, os arqueólogos descobriram a cervejaria mais antiga do mundo, cara. Cinco mil anos atrás, os egípcios estavam fazendo ceva. Tu vê. Que baita esquema. Aonde que é? Cara, no Egito. Olha aqui, ó. A principal hipótese é que a cervejaria tenha sido erguida durante o período do rei Narmer. Considerado como o primeiro faraó do Egito unificado. A primeira dinastia durou lá na puta que o pariu até caralho da porra. E aí eles faziam ceva lá, cara. Eles faziam 22 mil litros de cerveja, cara. Caralho, velho. Era um beberino de cevos, cara. Puta que pariu. A cerveja é inventada no Egito. Aliás, todas as grandes civilizações da humanidade tinham uma bebida alcoólica própria e uma planta ritual que eles consumiam. Pode pegar. Até aqui. A nossa aqui é a erva de chimarrão, né? Os índios aqui tomavam chimarrão. Mas os chineses também faziam troço. Inclusive tem uma teoria que diz... Sabe aquela passagem bíblica que pega fogo no arbusto e desce o anjo Gabriel pra anunciar um troço? Aham. Aquela região ali tinha muito arbusto de maconha na época. Então existe uma teoria da interpretação bíblica de que ano e após ano os caras contando a história, ela acabou virando isso. Do cara que viu um arbusto misterioso pegar fogo e descer um anjo. Mas alguns estudiosos dizem que lá no início o arbusto que pegou fogo fez os caras ver um anjo descendo do céu. O que eu já pude presenciar também em algumas ocasiões. Puta merda. Pode acontecer. Interessante isso aí, né? Interessante esse negócio aí. Ao semar... Eu quase vi anjo uma vez quando eu queimei um pós-tratado da CE fazendo uma linguiça pra fora que eu não vi que era dos tratados. E aí meti no fogo e desmaiei antes ao ar livre. Se não, se eu tivesse comido a linguiça eu ia ver os anjos. Bah, que perigo, velho. Que perigo. É, mas foi desmaendo meio bêbado, meio vomitando assim. Aí achei que era de trago. Não achei que fosse da madeira. Mas depois eu vi que era madeira. Tu achou que fosse de trago. Tu não achou que fosse de envenenamento. É, achei que era bebida mesmo. É, porque isso é até um alerta. Você que tá aí, ó. Você acha malandro. Achei um toco velho. Achei um toco. Vou botar na churrasqueira. Aí eu toco de pós-tratado cheio de veneno pra inseto, pra não apodrecer. Isso. E tu bota no fogo lá e aquilo ali cola na tua... E não importa qual é a carne. Tu compra uma carne, tu compra uma merda de uma carne aí. Que agora os caras tá ruim na carne, né? Tá ruim de comprar carne, tá muito caro, né? Tá bravo. O que tu mais vê no Zafari é uns caras com fardo daquela glacial e carne de segunda, né? Bastante chuleta. Chuletão comendo. Chuletão comendo. E o cara, não. E aí ele chega antes lá, ele tira o osso e ele diz pra ti que é filé. E aí quando tu bota no prato assado... Isso aqui é o mesmo que entrecou. É, é o mesmo que entrecou. Aí tu bota no prato assado da grossura de uma palmilha de All Star. E não tem como comer. Cheio de nervo. Cheio de nervo. Tu morde e parece que tem um cano de plástico dentro. Borracha. Tão enervado. A galera tá mal nos pilas, Alcemar. A galera não tá bem nos pilas. Não tá fácil, cara. Não tá fácil pra ninguém. Não tá, não tá mesmo. Olha aqui, ó. Um empresário deixou uma herança de 26 milhões de reais pro cachorro dele. Pra cachorra, cara. Qual é o nome dela? Lulu. Uma Border Collie. Que é um dos cachorros mais inteligentes do mundo, né? Ah, tá aí, ó. Podia ser... Ele fez um troço certo. Deu a herança pra um cachorro inteligente. Que vai saber onde investir. Que vai saber onde gastar. É tipo o golfinho. O golfinho é muito inteligente também. Então é uma boa ideia tu deixar de herança pro golfinho. Mas às vezes é muito mais inteligente que o seu filho. Que o seu sobrinho. Né? Acontece isso aí. Claro que sim. Aliás, tu que tem essa vivência campeira aí. Todo pecuarista que se preze precisa ter um cachorro de confiança pra ajudar a Annalida, né? Tem que ter. Tem que ter. E aí às vezes é por sorte que aparecem os cachorros lá que se criam. Cachorro que vira lata. Cachorro bom assim, sabe? Vira lata bom. Vai se criando. Vai aprendendo que vira lata é inteligente. Mas tem também os cachorros feitos pra isso, né? O Border Collie. O Australian, aquele. O Carol Dog. Até o próprio Collie. Tem o ovelheiro. Tem uma turma boa. E o cara tem que ter um cachorro. Não dá pra ser o Pericles e o Milho. Não tem condições. Difícil. Muito difícil. Muito difícil. O Milho não entende. Ele acha que ele é um boi. Um filhote de... Um terneirão assim. Ele não sabe. Ele vai se misturar com os caras. Ele vai se misturar com as vacas. Ô cara, esses tempos quando eu estive lá em Bom Jesus, lá, que eu dei uma banda de carro lá por umas vacas lá. Como é engraçado o comportamento da vaca, né? Da manada, assim. Eles ficam te olhando primeiro. Tu já viu isso aí? Tu já prestou atenção? Tu já deve ter prestado atenção nisso, obviamente. Mas eles ficam te olhando. Eles ficam te olhando. Aí tu fica olhando pra eles. E eles são muito curiosos. Aí tu ameaça um pouco assim. Eles fogem, mas nem tanto. Eles vão um pouquinho e ainda ficam te olhando, assim. Vão. Eles dão só uma corridinha, assim, botando o corpo lá. Depois já voltam e te olham de novo. E aí fica nisso aí. Quantos toros dá pra ter, assim, numa criação dessa de gado, assim, de vaca? Touro? Como assim? Não é que nem galinheiro, que tu só pode ter um galo? Ah, sim. Tu pega um touro ali e deixa o touro ir fudendo. O touro vira fudernozinho. O touro vai cobrir um monte de vaca. Não dá pra ter muito touro. Ele trepa, tipo, todo dia? Toda hora. Ele é um fudernozinho. Ele fica o dia inteiro fudendo. Ele vai lá, come um, dá uma descansada. Vai lá, come outro, dá uma descansada. Vai lá. E ele vai cobrindo as vacas. Aí vai cobrindo, vai cobrindo, vai indo. O caro do remate é o boi, né? É, o caro do remate é o boi bom. É o boi bom ou a vaca com cria, né? A vaca que já tá embuchadinha ali. Ou a vaca com terneirinho. Bicho com genética. É verdade que... Mas o mais caro mesmo é o touro. O touro fudedor. O touro com genética foda. E esse é o mais forte, porque precisa de um touro bom pra passar a genética boa pra tuas vacas e ter bons terneiros. Então o touro vale muito. Muito dinheiro. E é verdade que nesses leilões de... Porque também compram o sêmen, né? Tanto do touro quanto do cavalo, né? Sim, tem a degustação do sêmen. A degustação do sêmen, ela é feita um pouco depois do remate, geralmente. Exatamente. Eu, inclusive, já fui degustador de sêmen. Já foi, né, Paulista? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul é uma carreira que é de muito prestígio. Sim. Que é um porrólogo, né? E tem aquela coisa que pelo gosto do sêmen tu conseguia sentir se o cara era fértil, se era infértil, como é que era isso? Exatamente. Tu sentia, né? Uma vez eu participei de um teste cego com um rapaz aqui de Porto Alegre. Eu fui fazer o treinamento, né? Pra ser especialista em sêmen e animal, né? Sim. E aí o rapaz fez uma demonstração pra gente. Ele era conhecido, né? Justamente por isso, por ter o paladar muito afinado, né? É o sêmen, né? Então colocaram... É, exatamente. A gente chama de porólogo, né? Assim, no meio. E aí o... E aí colocaram cinco... Colocaram três copinhos de shot de tequila, assim, na frente dele com o sêmen, né? Sim. E ele tinha que identificar qual era a alimentação de cada animal ali, né? Então o primeiro ele tomou, assim, né? Numa botadinha só, bochecheou, bochecheou e falou. Esse aqui é alimentação natural. É pasto verde. A época é primavera. E a alimentação aqui é apenas orgânica. É grass feed. E todo mundo ali, puxa vida. Impressionante. Impressionante. Aí ele foi pro segundo, né? Aí o segundo ele tomou, bochecheou, pensou um pouquinho. Pensou um pouquinho e falou. Esse aqui é grãos. Ração. Confinado. Grain feed. É o grain feed. Esse aqui, né? Confinado com ração. Exatamente. Aí nós... Ó, ó. Aí o terceiro animal, ele tomou um pouquinho o golinho, tomou o shotzinho, bochecheou, bochecheou, garganteou, gargarejou. Gargarejou, abriu um sorriso. Gargarejou. Ele falou assim. Ah, mas esse aqui também. Tá muito claro pra mim. Esse aqui é petisqueira com coca-cola e com usa tanga bem apertada no saco. Pra você ver. Capaz de identificar a origem e a alimentação do animal a partir do sêmen, né? Tem que tomar muito sêmen, viu? Pra você ter essa... Essa expertise. Do porólogo. É o porólogo, exatamente. É o especialista em sêmen, né? Ele tá sempre ali, né? As voltas... Ele tem o cheiro de sêmen, né? Quando ele chega no lugar, você já sabe. Tá ali o porólogo, ó. Tá fedendo a que boa. É sempre o mesmo cheiro, né? Cheiro de que boa com amoníaco. Falar em cheiro, Alcemara. Olha aqui. O Vini Gedós. Tu lembra do Vini Gedós? Ah, esse era ouvinte das antigas, né? Que acompanha nós há muito tempo. Ah, acompanha. Inclusive, eu dei uma carona pra ele uma vez. Eu fui tocar em Farroupilha. E aí, eu saí da festa às quatro e meia da manhã e eu não tinha pasta de dente no hotel. Aí, ele me falou, me leva em casa que eu te empresto. Aí, eu levei ele em casa e a mãe dele me recebeu na porta e me deu uma pasta de dente pra eu levar pro hotel pra poder escovar os meus dentes. Pô, olha aí, ó. Que baita esquema. Baita gente boa. O Vini Gedós manda o seguinte. Fala aí, seus bafos de pizza. É o Vini de Farroupilha. Segue a minha contribuição... Opa! Fala aí, deu uma falha na ligação? Deu uma relampejada aqui. Ah, tá. Ele mandou aqui, ó. Os cinco piores cheiros do mundo, Alcema. Opa! Tá interessante, ó. Coisa que a gente gosta. O quinto lugar mais fedorento do mundo é a Ilha das Focas. A Ilha das Focas? Sabe por quê? Porque a Ilha das Focas é uma pequena ilha fora da costa da África do Sul, onde as focas comem os peixes. Então elas mergulham, pegam o peixe, levam pra Ilha das Focas, comem e a foca, ela não joga no lixo o resto. Ela deixa ali a cabeça do peixe apodrecida, a espinha do peixe apodrecida, carcomida de inseto, carcomida de larva, carcomida de bicho podridão, nojeira, podre, merda de foca pela volta também, em cima. Ah, e a foca caga. E a foca caga é um bicho podre, porque ele come o peixe aonde caga, se rola na merda, tá com merda no bigode, merda na barbatana. Puta, mas que situação aí, uma ilha pequenininha, o fedor toma conta, e deve ter uns leão marinho junto. Já tem os leão marinho, já vem umas gaivotas, já, e aí a foca já come a gaivota. E aqui, ó, quarto pior cheiro do mundo, é o ovo centenário, Alcemar. Ah, o prato típico, prato típico asiático. Exatamente esse, é um prato típico, é um ovo que foi enterrado na cinza, argila, arroz, sal e limão por meses. Quando o processo de preservação está completo, a casca é removida para revelar um ovo branco de marrom escuro e uma gema cremosa de verde escuro e cheiro podre. Que nojento isso aí. Grito a ser próximo ao cheiro de enxofre e amônia, cheiro que estão além dos nojentos. O ovo centenário é o quarto pior cheiro que um ser humano pode sentir ao longo da sua existência. Tu tá louco. É, esse negócio, às vezes, de enterrar o ovo levanta um cheiro ruim mesmo. O terceiro pior cheiro do mundo, Alcemar, é a flor cadáver. Já ouviu falar da flor cadáver? Ah, é uma flor grandona, né? Que fede a bosta. Essa flor emite um cheiro forte, pungente, repugnante, mas apenas quando está florescendo. O odor dessa flor é parecido com um cadáver em decomposição ou carne podre. Que louco. Sabe por que, cara, que ela faz... Agora é uma curiosidade. Sabe por que o cheiro dela é podre assim? Porque... Não sei, porque os bichos vão ali e morrem ali. Exatamente, cara. Não, não é porque os bichos morrem ali. Mas é que... E olha que foda que é a natureza e a evolução. Porque essa planta usa o cheiro podre, ela imita. De alguma forma, essa planta descobriu que o cheiro de um animal é esse. E imita o cheiro do animal podre pra que cheguem até ela moscas. E aí quando as moscas chegam lá, elas polinizam as plantas e assim ela continua existindo. Então foi uma forma que essa planta encontrou de perpetuar a sua existência, a sua espécie. Imitando o cheiro de animal morto pra que as moscas possam chegar lá. Do caralho, né? Mas que tro... Isso aí então é praticamente um animal. Um animal inteligentíssimo. Uma planta inteligentíssima. Imitadora de cheiro. Muito inteligente. Imitadora de cheiro. O segundo pior cheiro do mundo é o esgoto bruto. Eu não sei qual é a diferença do esgoto bruto ou não. Mas o texto diz o seguinte. Basta imaginar o quanto... Ah, puta... Ah, isso aqui é o seguinte, cara. Isso aqui, ó, é aquelas bolas de esgoto que se acumula dentro dos canos depois de um tempão. Uh, merda, merda e mais merda. É o conhecido como Fatberg. Não é o Iceberg. É o Fatberg. É o Iceberg de sebo. Barbaridade. É só sebo de merda, de tatu, de ranheira, de virilhama, de tudo ali. Tudo que vai pro ralo vai pra lá. Os caras acharam um troço desse do tamanho de um ônibus em Londres uma vez. Dentro de um cano. E o fedor disso aí devia ser horrível. O segundo maior, tu imagina. Ganhou das foca. Ganhou das foca. É que tudo que vira... Todo cheiro que vira sólido é porque é muito podre, né? É que nem essas bolinhas amarelas que saem da garganta do cara às vezes. Puta que nojeira. Eita bosta. Aquilo ali é cheiro ruim condensado em um sólido. Ei, que fedoreira. Que fedoreira. E é o semar o pior cheiro do mundo. Por incrível que pareça, não é um cheiro tão difícil assim de ser sentido. Mas ele é podre. É o orelhão de rodoviária. Não é o orelhão de rodoviária, mas poderia ser. Como é que é o corrimão de hospício ou o polidense de zona? Por que o corrimão de hospício é tão fedoreno? Claro, porque o cara fica lá o dia inteiro em hospício e bota a mão na bunda, no saco, no tico, na boca, no corrimão. Passa, passa a mão, as merdas, você caga. E fica lá pra um lado e pro outro. Aí não limpa direito. Corrimão de hospício de guerra. Daquele filme antigo. E o cano de polidense. O polidense de zoninha que fica o dia inteiro aquele pessoal lá dançando e passando miolo de coxa, passando sovaco, passando bunda, rabo, cubo, checa. Tudo ali, queixo, tudo. E às vezes não dá tempo de limpar. Então fica aquele suador ali. É o polidense de zoninha. E não tem como, né? Porque o cara nunca limpa. Nunca limpa da base até o teto. Ele limpa só aquela parte central. É só o miolo. Então tem uns 25 centímetros no chão e uns 25 centímetros no teto, que nunca foi limpo, ao longo de anos e anos. Anos e anos nunca limpa. Ele começa a escorrer. Mas, Alcemar, o pior cheiro do mundo é a carne humana em decomposição. Pô. Cientistas conduziram testes e comprovaram que a única carne animal, capaz de cheirar tão ruim, é a carne humana. Porque a gente se alimenta de tanta coisa diferente que, dependendo de como for o teu corpo, dependendo de como for a tua saúde, dependendo de como que tá a tua carcaça, quando ela começa a apodrecer, é o cheiro mais insuportável, indescritível e destruidores que existem na face da Terra. Tu vê só. Que troço de louco. Aí tu vê que uma coisa que funcionou, então, é vedação de caixão e cemitério, né? É verdade. Porque senão era pra ser um fedor total. Era pra ser um fedor... O cemitério não é a melhor solução, né? Pro corpo, né? É, é onde alguma hora vai acabar o espaço, né? Pois é. Mas, assim, a gente precisa... Vai acabar o espaço. Mas, assim, tem uma solução. Enterrar um por cima do outro. Mas ninguém quer, né? Ninguém quer. Ninguém quer enterrar um cara por cima do pai. Não. E aí chega um tempo que eu acho que tem a retirada das ossadas, né? Mas, igual, fica ali a memória, né? Então, não tem como botar alguém naquele local ali. E fica pó de osso, né? Poeira de clavícula. Mas esse é o pobre, né? O rico compra o jazigo, né? Ah, claro. Daí tu compra ali o teu lugar e fica com ele pra sempre. Isso. Pobre é que bota nas gavetas. E aí, quando tu vai tirar a gaveta, o fundo tá tão podre que cai tudo. Cai o fundo do caixão. Aí fala, não, pegar essa madeira aqui mais fraquinha, né? Porque isso aí é na hora que abre, aí cai o fundo do caixão. O baixinho tem uma história boa, né? Como é que se chama isso mesmo quando vai pegar os ossos? É a exumação. Isso, exumação. Aí o baixinho falou que foram puxar lá do cadáver dele, caiu o fundo e nisso o cabeção. Saiu rolando o cabeção de alguém. E ele não vai numa reta, né? Não, porque ele é tipo uma bola de boliche, só que sem, com os furos dos dedos, meio descompensado, né? Então, e a cabeça com a queixada e tudo, e foi caindo, caindo, caindo. Ai, meu Deus, a cabeça do voo. Ai, a cabeça do voo, caindo. E aí tava aí tal, tal, tal. E o Luiz Ney, pai do Potter, só pá, mata a cabeça tipo bola de salão, assim. Uma dominada. Dominou tipo salão. Futebol de salão com a sola, assim. Ah, que baita domínio do pai ali, ó. E já agarrou com os três dedos, né? Dois no olho e um no nariz. E agarrou tipo boliche e foi lá e entregou. Tá aqui, ó. Alcemar, pra fechar o Caixa Preta de hoje, outro poema. A gente tá recebendo poemas na nossa audiência agora. Lindos poemas, ó, pessoal. Muito bom, muito criativo. Esse aqui é bonito, esse aqui é bonito, cara. Vamos ver. Esse aqui é um poema bonito, ó. É o João Pedro, ele diz assim, me chamo João Pedro, tenho 16 anos e moro em Ponta Grossa, no Paraná. Ouvi no último episódio um poema emocionante sobre o que é o Caixa Preta. Então trago esse outro para emocionar o público. Vamos ver. O que é o Caixa Preta? Para o cego, a luz. Para o faminto, o pão. Para o solitário, é o companheiro. Para o viajante, é o caminho. Em geografia, ele é meu mundo. Em história, meu rei. Em matemática, minha solução. Em mitologia, meu Deus. Em astronomia, meu universo. Para o morto, é a vida. Para o triste, é a alegria. Para o devedor, é a morte do agiota. PS, se puderem mandar o meu professor Matheus Ramberlan tomar no meio do cu dele, eu agradeço. Tá bom. Tá aí, ó. Tá dito, tá dito. Bonito, bonito, foi. Mandou o professor tomar no cu no final. 16 anos, eu não tinha coragem de mandar o meu professor tomar no cu, ainda que eu quisesse. É, não tem, não, Bel. O pessoal tá faltando com respeito muito novinho hoje em dia. É, né? O cara tá chutando balde antes do tempo, né? Não teve nenhuma depressão ainda. Não, não teve nada. Não teve nada. Tá purinho, tá purinho. Não agarrou nem cheiro na virilha. Ah, Elcemar. Então tá bom. Foi um programa cheio de coisa, né? A gente não parou de falar um minuto e já tem uma hora. Voou, voou. O programa passou rapidíssimo nessa segunda-feira pré-carnaval. Então hoje uma pena. Eu hoje, por exemplo, já estaria fantasiado, já estaria com lantejola do corpo. Já estaria com aquele glitter na barba, né? Glitter na barba, cueca de crochê, o tapa sex. Esse ano eu ia só da etapa sex. Eu já tinha comprado um aqui e ia sair só da etapa sex na rua. E ia ali naqueles bloquinhos, bloquinhos desses que é bem o meu chão. Da cidade baixa ali, né? Isso, o pessoal mais hipster. Toda a cidade tem o bairro mais hipster e tal. Ali eu chego e falo assim, ó. Puta que pariu, agora eu tô em casa. Aqui, aqui eu me sinto bem. Aqui eu tô me sentindo bem, em paz, feliz. O pessoal feliz, conversando com alegria. Com as bicicletas pela volta. Bicicleta. O pessoal com a sua própria bicicleta. Com bicicleta alugada. Com hortinha na cestinha, na bicicleta, na frente. Distribuindo rabanete. Ah, tem rabanete, eu tenho rúcula, baby. E aí começam a se passar de... E a coisa, a gentileza, muita gentileza, passando bebida. Naqueles... Tomando aquelas misturas de vodka com Sprite e sucutangue e corote e Skol Beats. Sabe, Skol Beats, aquela bastante Skol Beats. Kitty. Então, isso pra mim... Olha, eu tô com dor no coração de não ter tido isso hoje. Tua galera, né? Tua galera, né? Mulher com sovaco peludo. Mulher com sovaco peludo. Aquela coisa de tentar pegar um Uber no final pra ir embora. Isso. Xixi na rua. Isso eu sinto falta. Ah, cara, que maravilha isso, cara. Eu não consigo pensar num troço pior do que esse, cara, pra estar na boca. Não tem. Só acho que só festival de blues é pior que isso aí. Eu acho que se me obrigam... Festival de blues. Tu tem um troço contra os festival de blues, né? Não, festival de blues é um inferno, cara. Assim, o inferno é igual um festival de blues. É a mesma música o tempo inteiro. Mudando o músico. Todo mundo pagando pau pro cara que tá ali, que tá tocando a mesma coisa que o anterior. E tu tem que ficar quieto. Não pode falar nada. O ingresso é 200 pila. E puxa a gaita de boca e sempre tem aplauso, né? Quando toca. O cara nem pode estar tocando tão bem. E tem aquele outro que puxa assim, ó... Que é tipo um apitinho de chamar pato, sabe? Que ele toca também e fica inconveniente depois. Ligerinho. Mas vamos num festival de blues um dia e vamos nesses bloquinhos também do bairro Ripster. A gente faz as duas experiências. Isso, vamos sim. Em 2040 nós vamos num carnaval de rua. E tem a opção também de se dar um tiro no próprio pé ao invés de ir no bloquinho do Ripster. No cu, botar um cano de arma. Bota um Magno 44 do Clint Eastwood e puxa o gatilho. Isso, enfia no cu e dá um tiro pra cima. Sabia que abafa o tiro se tu bota uma arma no cu e puxa o gatilho? Não dispara, sabia? Deve dar um pum. Não tem disso em casa. Embocou por dentro, de dentro pra fora a tuba. Faz a música final da trilhezinha do Jô. Faz o finalzinho. Feito seu Arturo Guberto. Boa pescaria amanhã. Obrigado. Até não consegui falar de uma coisa que eu tinha anotado aqui pra falar, mas a gente fala na segunda-feira, na quinta-feira, não tem problema. Queria falar sobre a minha experiência comendo titulim e rinhones com o Alcimar. Poxa vida, tivemos isso aí, né? Ah, mas dá pra falar. Dá pra falar uma horinha só e três por enquanto? Então vamos, então vamos embora. Saímos, né? Fomos comer um titulim. Tivemos uma baita tarde, né, Alcimar? Baita tarde. Baita tarde. Fomos lá comer um titulim e um... A gente decidiu almoçar e fomos lá na base, o pessoal da Parriga do Sul gosta muito da gente, né? Isso, tinha até um pessoal lá tirando foto conosco, foi muito massa. Tiraram foto, aí tu falou, bai, eu nunca comi o titulim e nunca comi o rinhones, então é hoje. E aí pedimos um assadão de tira, um titulim e um rinhones. Como é que foi a experiência, Arthur? Pra quem nunca comeu, me conta. Eu fiquei surpreso positivamente. Primeiro que, tá, assim, o rinhones pra mim não teve problema nenhum comer, tá? Zero problema, achei gostoso. Agora, o titulim é o que é um pouco diferente. Porque o titulim, quando tu morde ele, ele libera uma coisinha dentro da boca, uma massinha assim... É uma merda, né? Que é merda, que é leite, né? Isso. Merda, na verdade. É o leite que já virou merda. É o leite merdalhado. É o processo da merda, o leite virando merda, na verdade. Mas é igual um torresmo, assim, é salgado e bem queimadinho. E o cara ali nos falou que primeiro ele dá uma cozida nele, né, pra ele cozinhar por dentro, depois ele só dá a tisnada por fora. Porque se ele não cozinha, ele... A tendência de tu botar ele no fogo direto, ele vai emborrachar. Porque ele é uma tripa, né? E a tripa é meio que um chiclete, assim. Então essa cozinhada dele, ela dá uma murchada na carne. E aí depois ele faz os cortes ali e larga tipo no fogo direto, dá aquela pegada e fica aquela casquinha por fora com a merda por dentro, né? Que é aquele cremezinho. E fica tipo um figo, né? Um figo seco daqueles grandão de aparência, né? Figo chato aquele, né? Cara, muito bom. É, aquele figo desidratado. Isso. Parecido mesmo. Mas muito, muito gostoso, cara. Eu gostei, de verdade. É algo que eu vou pedir novamente, certamente. Vai repetir. Mas não é todo lugar que tem, né, cara? Não, não é todo lugar que tem, não. Mas vai no lugar e pergunta. Tem titiulim? E aí tu te atraca. Tipo bicho. Eu vou fazer isso. Gostei bastante do titiulim. Coisa boa. Então tá, Ocemito, a gente se fala aí na semana. Então tá, nos falamos. Um abraço, Camigol, pra vocês. Feliz carnaval. Essa festa magia, essa loucura da cultura. Valeu.